No vídeo anterior, vimos como a fibras agem e sua importância para a saúde intestinal. Agora, vamos entender a maneira mais prática de incluí-las na nossa rotina. O intestino é um ecossistema e é povoado por uma comunidade equilibrada de bactérias boas e ruins, chamada de microbiota intestinal. É importante manter este ecossistema equilibrado, pois uma diminuição de grupos de bactérias boas pode afetar nossa saúde. As bactérias boas, que ajudam a reequilibrar a flora intestinal, precisam das fibras para se alimentar e estimular a sua proliferação e diversidade. Uma microbiota intestinal diversa é uma microbiota mais saudável. Por isso, o consumo de fibras como parte de uma alimentação saudável, aliada a um estilo de vida ativo, traz benefícios ao nosso organismo. Para manter o seu bem-estar, é fundamental manter um estilo de vida ativo e uma alimentação equilibrada. Dietas não saudáveis podem levar a desequilíbrios no organismo, fazendo com que o corpo humano não funcione na sua melhor forma. Agora, você já sabe que as fibras ajudam no bom funcionamento do intestino, não é mesmo? Mas você sabia que este é apenas um dos inúmeros benefícios da ingestão regular de fibras? Por exemplo, você sabia que algumas fibras ajudam no controle da glicemia, auxiliando no processo do emagrecimento? As fibras retardam a absorção da glicose, evitando picos de insulina. Vamos ver como isso acontece? O índice glicêmico é uma escala que classifica os alimentos que contêm carboidratos, com base no efeito que eles têm nos níveis de açúcar no sangue quando consumidos. Uma refeição rica em fibras fará essa liberação de maneira mais lenta, apresentando uma glicemia estável, sem pico de insulina. Já uma refeição alta em carboidratos e sem fibras terá uma liberação de glicose rápida, causando pico de glicemia e insulina. Por isso, refeições com baixo índice glicêmico auxiliam no processo de emagrecimento, pois evitam os picos de insulina seguidos da fome rebote. Algumas fibras alimentares também podem favorecer o controle dos níveis sanguíneos de colesterol. Uma alta ingestão de fibras e uma diminuição na ingestão de colesterol e gorduras saturadas como parte de um estilo de vida saudável e ativo pode contribuir para a redução do risco de doenças cardiovasculares. As fibras solúveis ainda ajudam a controlar a ingestão calórica, pois se transformam em gel ao entrarem em contato com o sistema digestivo, formando uma espécie de goma, ocupando mais espaço e permanecendo mais tempo no estômago. Por isso, as fibras também proporcionam uma sensação maior de saciedade. Estes benefícios deixam claro a importância de incluir mais fibras na sua rotina, não é mesmo? Porém, com a correria do dia a dia, sabemos o quanto é difícil consumir a quantidade diária recomendada de fibras para garantir todos estes benefícios. Estudos apontam que brasileiros adultos ingerem, em média, apenas metade do consumo ideal de fibras no seu dia a dia. Para te ajudar a desfrutar de todos os benefícios das fibras de maneira prática e gostosa, a Herbalife Nutrition traz diversas opções de fibras solúveis e insolúveis. São três versões de produtos para você escolher. Para beber, na versão líquida, o Fiber Concentrate oferece 3 gramas de fibras nos sabores uva e manga. Em pó, para adicionar em qualquer receita ou até mesmo no seu shake, sem alterar o sabor, temos o Fiber Pounder com 4 gramas de fibras. Em tabletes, uma forma prática e rápida de consumo, temos o Fiber Pounder com 1,5 gramas de fibras. Encontre sua maneira de incluir mais fibras no seu dia a dia e aproveite todos os benefícios. Descubra sobre outros nutrientes como proteínas, ômega 3, chá verde e muito mais em nossa série especial de vídeos.